1, 2, 3, 4 Cúpulas que dilatam enquanto o corpo aquece O coração bombeia, os glóbulos se perdem As minhas mãos não param, meus dedos se alimentam Sentidos que explodem, parem de ouro na dor ou pesão O corpo vibre e tosse, o peito não alenta O sangue engrossa e corre, a veia se adensa Eu gosto de parar a madrugada Jogar até o corpo, levando e descanso a reposta Cúpulas que dilatam enquanto o corpo aquece O coração bombeia, os glóbulos se perdem Eu gosto de parar a madrugada Jogar até o corpo, levando e descanso a reposta Eu gosto de parar a madrugada Jogar até o corpo, levando e descanso a reposta Osakuzán do seu conjunto Tchau. 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 Tchau.